Seja bem-vindo ao canal MenteZen. Hoje eu quero compartilhar com você uma pilotagem especial de Grigori Grabovoi para comportamento agressivo em animais. Então se você tem um cachorro que está andando muito agressivo, muito bravo, nervoso, é importante você usar essas sequências. Elas vão estar escritas aí direitinho no vídeo, tá bom? Então as sequências são para harmonização de animais, comportamento agressivo, presença do criador e tudo já deu certo. Tudo já está 100%. Então eu recomendo que você escreva as sequências uma abaixo da outra num pedaço de micropore. E colhe na vasilha de água e na de ração, tá? Porque vai ajudar muito a melhorar o comportamento do seu cachorro, ok? E eu peço para que você se inscreva no canal para ajudar na divulgação dos vídeos. E também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham conhecimento desses códigos maravilhosos de Grabovoi. Então muito obrigada, fiquem com Deus e até mais. Música 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 Música